Olá! Hoje você verá alguns dos fenômenos atmosféricos mais raros e elementos da natureza inacreditavelmente poderosos. Prepare-se para se surpreender com o poder da natureza. Vamos lá! Uma erupção vulcânica não surpreende ninguém na Islândia, mas nem mesmo lá é comum ver tamanha beleza. Isso é tão perigoso. E escute a ela pôr sobre a montaña e vem. Isso é o que acontece com uma árvore após a queda de um raio. Como você pode cuidar da natureza se ela mesma não se cuida? Só queríamos dizer que a deriva de gelo da primavera realmente tem um tamanho que impressiona. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei o que é mais impressionante. A escala da avalanche ou os nervos de aço do cinegrafista? A escala da avalanche ou os nervos de aço do cinegrafista? Em geral, as cachoeiras são divertidas, mas só se não se transformarem em enchentes. Você não vai acreditar, mas as melhores condições de surf são criadas por icebergs. A escala da avalanche ou os nervos de aço do cinema. Aracnofóbicos desviem o olhar por um momento. Essas criaturas incríveis são chamadas de opilhões. E embora pertençam à classe dos aracnídeos, é difícil chamá-las de aranhas. Elas não têm veneno nem glândulas de seda. Portanto, essas coisinhas não são capazes nem mesmo de tecer uma teia. Caso você fuja até de galos comuns. Você definitivamente nunca viu um arco-íris como esse antes. Graças à irridência das nuvens, os moradores do Vietnã puderam observar essa maravilha no céu por várias horas. Você provavelmente não verá nada mais bonito tão cedo. A natureza da Guatemala claramente não economiza em efeitos especiais. A natureza da Guatemala claramente não tiver Angst, mas mais não ficava comente, não ficava comenta. Porque a gente tem que ver com o verão. Isso é realmente a força tranquila. Aqui tem que ver com a caridade. Meu Deus, eu não souviro. Aqui tem que ver com a caridade. Onde tem que ver com a caridade que é peixe. Olha lá. Tem que ver com a caridade. Só queremos observar que os rapazes tiveram uma sorte incrível por estarem fora do caminho da avalanche e não em sua trajetória. Às vezes uma viagem ao campo no Canadá pode acabar sendo empolgante e ao mesmo tempo assustadora. Você não pode imaginar a rapidez com que a vista vai mudar. Tchau. 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 Vamos lá para o lado. Oh, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você vê que não queremos chegar a 1⁄4 milha. Wow, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Alguém tem alguma ideia da temperatura em que isso é possível? Desejamos que todos tenham tanta fé em algo quanto o cinegrafista tem em seu carro. O que a natureza da Indonésia tem de bela, ela tem de traiçoeira. Na Colômbia, a natureza decide quais estradas serão bloqueadas. É um milagre que ninguém estivesse passando por aqui. Imagine só, este é o aspecto de um dia típico de trabalho no Mar do Norte. Em momentos como esse, é muito bom sentir que estamos atrás da tela de um monitor. Stromboli, embora seja uma pequena ilha vulcânica, sabe como surpreender. Brasileira Achoa Você alguma vez viu uma inundação no deserto? O que acontece é que, devido às fortes chuvas no sul de Israel, os leitos áridos dos rios se encheram de água novamente, proporcionando uma visão extraordinária. Ainda assim, parece que a água é o elemento mais poderoso da natureza. Essas imagens da garganta do tigre saltador na China são mais uma prova disso. Quando se ouve falar da natureza da Suíça, imagina-se belas montanhas e prados incríveis, mas às vezes há surpresas da mãe natureza também. Música Música Às vezes as chuvas são de tal magnitude que as redes de água pluviais simplesmente não conseguem lidar com elas. Aqui está um exemplo disso em Manitou Springs, no Colorado. Música 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 Você também tem a sensação que os moradores da Flórida estão em um planeta completamente diferente? Na verdade, a lua cheia cor-de-rosa é um fenômeno raro que encantou o terráqueos em diferentes partes do mundo por uma semana inteira. Parece que as nuvens da cidade de Austin, no Texas, foram desenhadas por algum cartunista. Até esse momento, não tínhamos ideia que uma nuvem também poderia ter uma cauda. Em geral, esse fenômeno incomum pode surgir devido a uma nuvem espessa e uma forte rajada de vento. Os moradores desse bairro em Milão deveriam verificar se não estão vivendo em um programa de TV. O principal problema de qualquer passeio pela natureza foi resolvido para sempre. Às vezes, a água pode ser encontrada na floresta nos lugares mais incomuns. A propósito, esse procedimento pode evitar que a árvore apodreça por dentro. Se você alguma vez pensar que seu passeio ao ar livre foi irremediavelmente prejudicado pela presença de insetos, lembre-se deste lago na Turquia. Não são só as armas que tornam o Texas másculo, mas também o clima do lado de fora da janela. Essas imagens são de um campo de golfe no estado da Georgia. Nem é preciso dizer que não houve jogo naquele dia, né? O Himalaia pode hipnotizá-lo com suas paisagens, mas isso é algo que você dificilmente gostaria de ver pessoalmente. Felizmente tudo acabou bem e este homem conseguiu conquistar um ponto a 8 mil metros de altitude, tomando a rota mais difícil e perigosa. Parece que essa cidade já pertence a eles. O mau tempo na África é mais ou menos assim. O mais assustador é que essa tempestade de poeira pode acelerar de 0 a 160 km por hora em apenas alguns segundos. Oi! Oi, Michel! Não tem o tempo. Você vai lá no marém do carro. O que é que eu vou avôo? É que é um homem pensante! Vamos lá! As vezes a natureza pode ser absolutamente impiedosa com cidades inteiras. Na Argélia, por exemplo, as fortes chuvas causaram uma inundação que destruiu tudo em seu caminho. Enquanto caminhavam em meio à natureza no norte da Itália, eles obviamente não esperavam ver isso aqui, muito menos gravarem vídeo. Agora esse pessoal definitivamente escolherá suas rotas com mais cuidado. O que impressiona nas pescarias na costa da África do Sul são os competidores com penas que pescam de forma muito mais espetacular. E os Mordava estão fazendo a piscina. Estão bem, sim! Se inscreve no canal! E aí, os Mordava estão fazendo a piscina. Você já viu um relâmpago no céu começar a partir do solo? Parece que a natureza ativou sua enorme bobina de Tesla hoje. O encontro da lava com a água no oceano é sempre fascinante. Basta olhar para a natureza de um ângulo diferente e você poderá ver a mais pura e verdadeira arte. A infestação de gafanhotos é sempre um grande problema para os agricultores. Dá-se uma olhada com o que eles têm de lidar na África. Às vezes, a manhã não começa com um café e sim limpando caranguejos depois de uma invasão. A gente tem de lidar na África. Dê-me seu e-mail E eu não vou Porque nós temos você na câmera Outro motivo para viajar para a Indonésia E ver este curioso fogo azul As chamas do vulcão Ijen Devem sua cor única ao gás de enxofre É ele que dá ao fogo sua tonalidade em comum Temos quase certeza de que alguém está desenhando essas nuvens à mão Caso contrário, como explicar isso? Essa belezura pode aparecer no ar frio Quando o ar quente e pegajoso escapa para cima Uma beleza incrível O motivo pelo qual é melhor verificar a previsão do tempo Antes de viajar para Nebraska As rajadas de vento nesse dia Durante a passagem de um tornado Chegaram a 265 km por hora Dá só uma olhada em como a indignação da natureza pode ser poderosa Isso que é um local de trabalho inseguro Isso que é um local de trabalho inseguro Mua peça TiveENDO Essa casa parece ter sido reprovada no teste de colisão da própria natureza. O clima típico em seu único dia de folga depois de um longo período. O clima típico em seu único dia de folga. Às vezes, a natureza usa as nuvens para pintar alguns quadros realmente incríveis. Uma coluna de cinzas vista a 70 quilômetros de distância e uma explosão ouvida a 170 quilômetros de distância. Essa foi a erupção mais perigosa do vulcão Hunga Tonga. Abre um pouco de distância. Abre um pouco de distância. Abre um pouco de distância. As vezes a natureza faz todo o trabalho mais difícil para você. O inverno no estado do Maine encantou as pessoas ao criar um disco de gelo tão perfeito. Que incrível! Esse é o tipo de nuvem de onde imagino os alienígenas aparecendo. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.